A gente fala agora sobre imposto de renda, né? Atenção, contribuintes, chegou o período aí para prestar as contas com o Leão, né? Começou, inclusive, já o período aí para declaração do imposto de renda. A Receita Federal, o governo federal, espera, inclusive, arrecadar aí valores consideráveis com essa declaração do imposto de renda. É importante os contribuintes ficarem atentos, porque a Receita Federal já começou a receber a declaração do imposto de renda 2024 e neste ano, gente, a novidade fica por conta do limite de obrigatoriedade para a entrega, né, que subiu. O repórter Zael Espíndola, ele tem mais informações para a gente sobre este assunto. E desde a última sexta-feira foi aberta aí a entrega da declaração do imposto de renda. Para 2024, o governo federal espera aí receber mais de 43 milhões de documentos. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o advogado e contador, Wesley Barbosa. O prazo foi aberto e o que o contribuinte tem que ficar atento para não cair na malha do leão? O pessoal deve ficar de olho na questão da documentação e inconsistência de dados, né. Tanto é que a gente está aconselhando o pessoal a fazer a declaração pré-preenchida, que ela evita erros, né, que a maioria da malha fina que o pessoal costuma cair, geralmente é erro de digitação. E com essa declaração pré-preenchida, que é uma modalidade que o governo está disponibilizando, você evita esses erros de preenchimento. Agora, Wesley, é importante o contribuinte também consultar o contador, justamente para não cometer erros? Exatamente, a gente sempre aconselha, né, a população está procurando profissionais, Três Lagoas hoje está bem servido de profissionais qualificados, para justamente evitar esses erros, né. Malha fina a gente sabe que é um negócio sério, haja visto que pode te trazer transtornos, né, com cancelamento de CPF, né, e dentre outros problemas que o cidadão aí tem no dia a dia. Alguma novidade para este ano na questão do preenchimento dessa declaração? Ah, a novidade foi a questão dos rendimentos tributáveis, né, antes até então era em média de 28 passou para 30, né, e os rendimentos isentos e não tributáveis que eram 40 passou para 200 mil. Isso fez com que fossem isentos de declarar uma grande quantidade aí de contribuintes. O que se espera a partir de sexta-feira dessa movimentação, dessa entrega desse documento, Wesley? Haverá mais serviço, a demanda vai aumentar? O que acontece? Cada ano que passa, o sistema, ele exige uma quantidade maior de informações. Então, a gente pede para os contribuintes não estarem deixando para a última hora, procurem os profissionais o quanto antes, né, porque se às vezes precisar de alguma informação, ainda dá tempo de correr, né, até o dia 31 de maio, que é o último dia para a entrega, né, e evitando assim a entrega fora do prazo, que a multa é de R$ 165,74. Tá certo, obrigado pelas informações. Lembrando, então, que o imposto de renda pode ser declarado desde sexta-feira, 15 de março, e o prazo para a entrega é no dia 31 de maio. Volto aos estúdios.